Vamos fazer uma correção aí de interpretação do texto de língua portuguesa, né? A gente estava falando aqui de notícia, não é mesmo? Então, vamos aqui, ó, que está de língua portuguesa, o que é o que ele diz aí? Olá, meus queridos, boa tarde. Olha, pessoal, vamos fazer aí a correção de língua portuguesa, né? Ele diz aí o quê? Qual dessas, responda, qual dessas formas de apresentar a mesma notícia na primeira fala do jornal chamou mais a sua atenção? E por quê? Gente, qual era, senhor? Lá tinham duas criaturas. Nós tínhamos essa aqui, que era uma vez um paraíso, né? Com a mata, né? E nós tínhamos essa aqui apagando incêndio. É, o bombeiro apagando incêndio. Qual o fogo mais me chamou a atenção? Com o primeiro, que tem só a mata, que gera uma vez um paraíso, uma mata bem bonita? Ou é só que está o bombeiro apagando incêndio? Então, você vai dizer qual foi dela, se for a primeira ou a segunda, e dizer por quê? Lê para ver. Qual é o acontecimento destacado na palavra do Correio Brasileirice, na Folha de São Paulo? O que é que estava lá na frente? Até está mostrando, ó. Um incêndio, um correu, uma chapada dos feradeiros, hein? Goiás, não era isso? Não era isso que mostra pra falar? Ele diz aqui. Na primeira página do Correio Brasileirice, todos os títulos têm o mesmo tamanho? Por quê? Os títulos têm tamanhos diferentes, não é? De acordo com as diferenças de destaque dado pelo jornal, de cada conteúdo. Então, por isso que eles são diferentes. É igual, é o mesmo tamanho? Não. Dependendo do conteúdo, em destaque, destacar nada pelo jornal. Aí, vê, ele mostrava o tamanho do título, de acordo com essas diferenças, beleza? Ele diz aqui. A conchete é o título principal, publicada no destaque e indígena 1. Me diz que é a foto mais importante da edição. Então, a conchete, como vocês já sabem, é o título, entendeu? Ele diz aqui. Como é a conchete da primeira página do Correio Brasileirice? Como é? A conchete é, era uma vez, um, era uma vez, um, paraíso, não é mesmo? Um, paraíso. Paraíso, não é mesmo? Era uma vez, um, paraíso. Era uma vez, um, paraíso. Vamos aqui, ó. Marque sim ou não? Para mais de uma manchete nessa página, nessa página do Correio Brasileirice, ou seja, no jornal? Não. Na sua opinião, por que isso acontece? Porque o jornal seleciona um assunto para ser o principal. Então, como ele seleciona um assunto para ser o principal, então, só existia um título, só uma manchete, entendeu? E a quarta questão. O jornal Correio Brasileirice é da região centro-reste e a Folha de São Paulo é da região sudeste. Responde, qual o jornal deu mais destaque ao incêndio ocorrendo na Chapada dos Verdeiros, na primeira página? Como foi? Ó, Correio Brasileirice. E por que isso aconteceu? Na sua opinião, por que isso aconteceu? Pelo fato de o jornal brasileiro, esse, né, ser da mesma região que ocorreu o incêndio, ou seja, da região centro-oeste. Por isso que ele destacava, por isso que ele teve um destaque maior, porque era da região aonde o jornal existia. Entendeu? Vamos aqui, ó. Algumas vezes os jornais optam por destacar a primeira página chamada, a primeira página, a chamada do jornal, né, que o João diz, usando apenas uma forma. Na primeira página, de qual jornal ele seria constitucionado? No jornal, foi no São Paulo. E fui lá onde ele me mostrou, ouviu esse peixado. Localize a legenda que acompanha essa fotografia. Ela completa a informação da imagem. Justifica. Será que ela vai completar? Ela completa o que é que seja? Ela vai completar a legenda? Está completando a imagem? Sim. Pois na foto aparece uma pessoa em meio escisa e a legenda informa que se trata de um voluntário que tenta apagar a chama. Ou seja, a legenda é aquele pequeno peixe que fica embaixo da foto, né, que ele complementa o que dizer. Lá que tem uma pessoa apagando, quem é aquele peixe? Ele já botou aqui, ó. Ela foi obra de uma pessoa voluntária, né, que tentava apagar as chamas. Então, esse peixinho complementa a imagem. Vamos aqui, ó. Leia os termos. E, por exemplo, o primeiro ou o primeiro país do jornal foi de São Paulo. Eu copiei o verso. Ilustrado, leitor do ar, o mestre e o bolo, o terceiro filho, o herói da luta. É, cotidiano. Féria amarela, muda a rotina de vários. E, a casa, na zona, no norte de São Paulo. O que é que vira? Copie o verso. Eu tirei, ah, o jantarzinho está o quê? Inverse e muda. E é o verso que já ama. Mais uma alternativa adequada. Aqui. O chico da notícia não inclui os leves? O chico pode incluir os leves, sim. Pode, sim. Aqui. Em que tem pressão conjugada no serpente este tipo? No presente. Qual é o chico lá, ó? O chico lá, de vez em quando ele quer correr, é uma vez, um paralelismo, né? Então, lá no chico. Vamos lá. O que é que fez aqui agora? Vamos aqui, ó. Observe uma foto da chapada dos leves, antes do incêndio, antes do incêndio noticiado pelo jornal. Olha aqui, ó. Uma floresta linda. Justifique o título da manchete do jornal do Rio Brasileiro. Era uma vez do paraíso, ó. O título, né, da manchete é uma vez remédio aos pontos tradicionais. Porque isso realmente, ó, que beleza. Cachoeiras, muitas águas, então é um paraíso mesmo. Remédio aos pontos tradicionais infantis. Porque, por sua vez, faz menção ao encantamento local, no paraíso, descobrindo o que leva a ideia mesmo de um paraíso. Por isso que ele diz que ele é um paraíso, porque é um lugar muito bonito. Está vendo? Ele diz aqui, ó. Você sabe quais são os principais motivos dos incêndios florestais? Gente, na nossa região. Agora mesmo, em todo lugar, você pode ter queimadas, não é? Por que isso acontece? As pessoas, muitas vezes, eles queimam. Uns queimam só com uma madeira, jogam fogo. E outros fazem para limpar, para limpar o terreno, para criar baixa de lugar. Então, é isso que provoca. É isso que provoca o incêndio, né? Então, lembre o texto, a seguir, depois formid, tem atitude que tentaria a destruição da flora e da fauna brasileira. Porque a flora e a fauna, e além de destruir as matas, destrói também os animais que que matam também, tá vendo? Olha, pessoal, nós já temos outra atividadezinha, que diz bem aí, ó. Nós vamos falar a diferença entre mais e mais. Quando eu digo mais, é ideia de quantidade. Mais inteligente, mais alegre e mais, porque ele gosta de destruir por cor. Portanto, ele gosta de destruir por cor, porém. Então, vamos aqui, se eu digo assim. Mais, se eu digo assim, o aluno estudou mais para o concurso. Eu tenho que fazer o exemplo. Ó, é... Você sabe? Ele foi o aluno que mais estudou para o concurso. O concurso. Precisa. Ele foi o aluno que mais estudou. Mais, do mundo, do mais. Poderia substituir por menos. Ele foi o aluno que menos, ó. Menos, se eu tirar mais, vai faltar. Menos. Não pode substituir? Menos. Menos. Ele foi o aluno que menos ajudou para o concurso. Então, ele pode substituir por menos. Menos. E, mas? Mas, ele foi o seguinte. É que vale o que ele fosse substituir. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu vencer a prova. Menos. Ele tentou, mas não conseguiu vencer a prova. Ele pode substituir por menos. Ele pode substituir por menos. Ele pode substituir por todos. Porém, porém, ele não conseguiu vencer a prova. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou, porém, ó. Porém, não conseguiu vencer a prova. Então, o que fica bem na mente de vocês? Mas, pode substituir por menos. Mais. Mais é ideia de quantidade. E, mas, ele pode substituir por. Porém, portanto, conduz enquanto. Portanto, entendeu? Então, tem só um quadro aqui, assim, na página. Sempre 81, 183 também. Quando vai falar desse conteúdo aí para vocês. Entendeu? Tchau e até a próxima aula.